A gente vai falar do super campeão Corinthians, hoje de manhã teve treino fechado para a imprensa. Amanhã o técnico Fábio Carilli faz mais um treino e na sequência a equipe viaja para o Rio de Janeiro. O Gazeta Esportiva vai mostrar para você um raio-x da campanha vitoriosa do Timão que sobrou no Brasileirão e garantiu o título, faltando ainda três rodadas para o final da competição. A campanha do Corinthians no Brasileirão começou com um empate chorado contra a Chapecoense em Itaquera. Na sequência foram três triunfos seguidos contra a vitória, Atlético Goianiense e o Santos. Na quarta rodada um desafio e tanto para os comandados de Fábio Carilli enfrentar o Vasco em São Januário com um time repleto de reservas. A força do elenco alvinegro apareceu e o Timão voltou para São Paulo com uma vitória por 5 a 2. Aonde nós vamos chegar eu não sei, mas vai ser com organização, vai ser com entrega, vai ser assim até o fim. O êxito sobre o São Paulo por 3 a 2 em Itaquera colocou o Corinthians na liderança da competição, posição da qual não saiu mais. E tirando o empate contra o Coritiba na sexta rodada, onde Jô teve um gol mal anulado, as vitórias se tornaram frequentes e o melhor, sem sofrer gols. Bahia, Grêmio, Botafogo e Ponte Preta não conseguiram quebrar a invencibilidade do alvinegro de Parque São Jorge e nem superar o goleiro Cássio. A décima terceira rodada foi aguardada com ansiedade. Corinthians e Palmeiras fizeram um clássico de tabus no Allianz Parque. Enquanto o Timão estava há 115 dias sem perder, os donos da casa não eram derrotados no próprio estádio há quase um ano. No final, vitória corintiana por 2 a 0 em uma excelente atuação de Guilherme Arana. A ótima campanha corintiana deu uma pausa, com dois empates seguidos. Um 2 a 2 contra o Atlético Paranaense e um 0 a 0 diante do Havaí. Nos próximos jogos, o Timão venceu o Fluminense por 1 a 0, empatou com o Flamengo por 1 a 1, não tomou conhecimento do Atlético Mineiro ao bater o galo por 2 a 0 fora de casa e fechou o melhor primeiro turno da história de um brasileirão por pontos corridos ao vencer o esporte por 3 a 1 em Itaquera. Os números do professor Carilli na primeira metade do campeonato foram impressionantes. Em 19 jogos, o Corinthians somou 47 pontos. Foi o time que mais venceu, com 14 vitórias. Empatou 5 vezes e, incrivelmente, não sofreu nenhuma derrota. Um aproveitamento de 82,5%. O ataque ao Vinegro marcou 32 gols e a defesa só foi vazada 9 vezes. Se na primeira parte do campeonato o Corinthians foi fantástico, o mesmo não se pode dizer do segundo turno. A derrota por 1 a 0 para o Vitória terminou com uma invencibilidade de 34 jogos e quase 5 meses. Para piorar, a equipe perdeu a partida seguinte para o Atlético Goianiense e só foi voltar a vencer quando encarou a Chapecoense na Arena Condá. Os adversários ainda estavam longe na tabela e o Timão tinha vencido todos os clássicos. Isso até medir forças com o Santos na Vila Belmiro. Outra derrota. A terceira no Brasileirão, dessa vez por 2 a 0. É um segundo turno que a gente não esperava e a gente tem que melhorar se a gente quer algo no campeonato. A recuperação veio contra o Vasco em Itaquera. Vitória por 1 a 0. Mas depois chegou o majestoso no Morumbi. E graças a esse gol de Cleisson, o Timão conseguiu arrancar o empate por 1 a 1. Contra o Cruzeiro, outra igualdade pelo mesmo placar. Mas diante do Coritiba, em Itaquera, veio a redenção. Um triunfo por 3 a 1 momentaneamente tranquilizou a Fiel. Porém, na rodada seguinte, um tropeção diante do Bahia na Arena Fonte Nova voltou a levar os corintianos ao desespero. Poderia o time perder o título mais ganho dos últimos tempos? Carilho e os jogadores tentaram dar a resposta contra o Grêmio em Itaquera. Mas não passaram de um empate em 0 a 0. E nas rodadas seguintes, o medo só aumentou. Derrotas para o Botafogo e a Ponte Preta deixaram o arquirrival Palmeiras cada vez mais perto na classificação. Não está nada decidido, isso eu sempre falei. Muitos da imprensa plantaram a situação que com 8 rodadas vai ser campeão. Cheguei a falar com 7 rodadas, faltando 7 rodadas, mas o campeonato está aberto ainda. O jogo da vida do Corinthians no campeonato foi justamente contra o Palmeiras. A dupla paraguaia do Timão, Romero e Balbuena fez 2 a 0. Mas Minas subiu mais alto que todo mundo e diminuiu o placar. Ainda no primeiro tempo, o jogo caiu na área e o juiz marcou o pênalti. O artilheiro do time na competição colocou a bola na marca da Cal e ampliou o resultado. Na etapa final, Moisés acertou um golaço e colocou fogo no jogo. Mas o Corinthians aguentou a pressão e triunfou por 3 a 2. Aumentando assim a diferença para os rivais e caminhando a passos largos para o título. O percurso corintiano ainda contou com os desafios diante do Atlético Paranaense e o Havaí. Foi quando brilhou a estrela de dois heróis improváveis. Giovani Augusto e Kazin, respectivamente, marcaram os gols dessas duas conquistas e deixaram o time a um triunfo do heptacampeonato. O jogo do título corintiano teve enredo de filme e do jeito que o torcedor gosta. A linha do nunca foi fácil marcou a partida contra o Fluminense. Logo no primeiro minuto, os cariocas saíram na frente e deixaram a fiel apreensiva. Mas o final feliz não tardou a chegar. Vai correndo, vai valente, vi o jogo de repente. Corinthians no meu coração. Sou fiel, sou verdadeiro, o meu clube é brasileiro. Agora tu és campeão. Com três minutos da etapa final, o Corinthians já tinha virado o placar. Jô balançou as redes duas vezes e Jadson fechou o marcador em 3x1. Festa em Itaquera, o heptacampeonato é da fiel. E uma justa conquista do Corinthians. Só para dar uma risadinha. Um time que assume a liderança na quinta rodada e a mantém durante todo o campeonato, um campeonato difícil como é o brasileiro, um dos mais equilibrados do mundo. Você tem que referenciar. Alguém vai falar assim, mas teve um lance aqui, outro ali. Como com todos os clubes que participaram do campeonato brasileiro, teve um clube que foi prejudicado. Em algum momento foi prejudicado, em outro momento foi beneficiado. Acontece. Se você só puxar pela memória, vamos falar assim, o Jô fez um gol com a mão contra o Vasco. Ok. Tá, mas contra o Curitiba teve um gol justamente anulado. Injustamente anulado. Contra o Flamengo. Quer dizer, sabe, há mérito total do Corinthians nessa conquista. Por isso, os parabéns à nação corintiana. Celso Cardoso. É. Como explicar o Corinthians campeão? Não investiu nada. Deve até as calças. O estádio ainda está na Lava Jato. Os jogadores não receberam salário. E o Corinthians ganhou. E ganhou disparado. Ganhou disparado. Não foi assim. Ganhou porque, pô, passaram na frente, o Corinthians recuperou, virou. Não, ganhou disparado. Assumiu a quinta, na quinta rodada a liderança e foi até o final. Foi ameaçado, assim, mais ou menos pelo Palmeiras, que não teve competência para passar o Corinthians. Precisava ganhar do Cruzeiro e ganhar do Corinthians. Aí dependia só dele para ser campeão e não teve competência. Então, o Corinthians, na verdade, começou e acabou muito bem o campeonato. Teve esse vacilo, teve essa barrigada. Mas isso aí não afetou em nada o Corinthians. Foi uma campanha, foi uma campanha de uma lisura, assim, completa. Aí, erro de juiz, né? Erro de juiz teve do começo ao fim do campeonato. Todo mundo foi favorecido. O Prato mesmo fez um gol outro dia de mão, igualzinho do jogo. E ninguém falou nada, porque é o Prato, né? Porque o São Paulo está quase rebaixado. Estava, né? Agora não está mais. Então, quer dizer, que é o seguinte, ó. Vamos chorar na cama, que é lugar quente, sabe? E vamos parar de mimimi. Campeão mais merecidíssimo, Corinthians. 71 poucos e olhe lá. Porque perdeu dois jogos idiotas na arena. Que foi para o Vitória e foi para o Atlético Goianiense. Porque se não fosse isso, já era para estar com 77 pontos.